A paz do Senhor, irmãos, em Cristo Jesus. Traga uma palavra para a tua vida nesta hora. Em Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, a Bíblia vai dizendo que os demais irmãos nos fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aqui nesta passagem, Deus começa a nos mostrar que nós devemos nos fortalecer no Senhor. A gente vê pessoas que são fortes no físico, são fortes na política, são fortes no conhecimento de versos, são fortes em relacionamentos, mas não são fortes no Senhor. Então você deve se fortalecer no Senhor, porque quando você é forte no Senhor, você é forte em todas as coisas. Porque o homem quando tem Deus, ele tem tudo. Mas o homem que tem tudo e não tem Deus, não tem nada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor, porque a palavra, ela vivifica, ela transforma, ela renova dia após dia o homem. Então nós temos que nos fortalecer no Senhor. Amém? A anse de não nos fortalecermos no Senhor, como a Bíblia diz, fortalecei-vos no Senhor. A gente vê pessoas com conhecimentos, com grandes conhecimentos, mas são fracos no Senhor. Então ali está a grande fraqueza do homem. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Há uma passagem que diz onde Maria e Marta, duas irmãs em que foram visitar, recebendo a visita de Jesus, neste dia, Marta estava preocupada a fazer os trabalhos, mas Maria estava sentada às pés de Jesus. E quando Marta se indignou com isso, foi procurar saber ao Senhor. Por quê? Que não manda também ela fazer trabalhos. Jesus disse, não, Maria escolheu a melhor parte, não lhe será tirada. Enquanto Marta estava preocupada com outras coisas. Preocupa-se primeiro com o Senhor, porque é mais importante do que qualquer coisa. Lembra, irmão, querido, irmão, quem tem Cristo tem tudo. Quem tem Cristo tem tudo. Quem não tem Cristo não tem nada. Então, fortaleça-nos, Senhor. Fortaleça-nos, Senhor. Esta palavra para a tua vida no dia de hoje em nome do Senhor Jesus Cristo.